Onde eu vá É difícil assim Fazer o que se quer Quando a fé Mora longe Por mais que eu tente Eu não consigo lhe alcançar Eu fracasso sempre que quero insistir De novo me aproximar Eu sei, não há terceira vez Mas insisto em me dizer Sem viver Que não se desfez Essa falta que você me faz É impossível de compreender Pois o que eu quero já não posso ter Eu sei, não dá mais Intensamente errei Eu bem sei que me enganei E machuquei Seu coração eu quebrei Por mais que eu tente Eu não consigo lhe alcançar Eu fracasso sempre que quero insistir De novo me aproximar Eu sei, não há terceira vez Mas insisto em me dizer Mas insisto em me dizer Sem viver Que não se desfez Essa falta que você me faz Essa falta que você me faz É impossível de compreender Pois o que eu quero Pois o que eu quero Já não posso ter Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Não dá mais Não dá mais E se manifestrice Acting Tipos 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 Obrigado.